Silêncio pelo telefone Oh, 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 oh Aparece no inimigo do primário Com vergonha Vergonha Nessa piscininha de amor Agora eu tô mais afogada Eu sei que vou Vai Minha pra você Minha proclam Eu sei que você tá querendo voltar Minha pra você Minha proclam É o seu lugar, minha, me procura Eu sei que você tá querendo voltar Mas você não quer, não deixa eu parar Minha pra você, posso te esquecer É o seu lugar, minha, me procura Eu sei que você tá querendo voltar Eu sei que você tá querendo voltar Minha pra você, posso te esquecer Eu sei que você tá querendo voltar Minha proclam Amor Minha proclam Minha proclam Minha proclam Minha proclam Minha proclam Minha proclam Minha proclam